Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Companhia Atores de Mar. Treze meninas segurando exemplares do livro Pedro no Caminho da Independência. Atrás delas há uma mulher também segurando o livro e três homens. Ao fundo há banners e estantes com livros. Homem desenhando em papel, tela de Photoshop com desenho de uma mulher com um bebê no colo. Três homens brancos, um careca de óculos, um careca de barba e óculos e um de cabelo preto curto, barba e boné. Eles conversam e sorrim. Homem branco careca autografando livros. À frente há uma fila com várias crianças com livros em mãos. Dou a vocês o poder de imprimir e pintar cada um com as suas cores preferidas. Crianças sentadas em tatames colorindo as figuras do livro. Pessoa desenhando a lápis, um homem sobre um cavalo. Tela de Photoshop alinhado ao título do livro na capa. Homem careca com o livro, Pedro no Caminho da Independência em mãos. Na frente dele várias crianças sentadas. Atrás um banner escrito Dia de Autógrafo. Smartphone em pedestal filmando os três homens que estão sentados a uma mesa. Nesse livro os desenhos estão em preto e branco para você trabalhar sua criatividade. Smartphone com a página da web, Pedro no Caminho da Independência. Impressora com uma página do livro. Criamos um livro para que você possa conhecer a história do Brasil de forma divertida. Página do livro já colorido com um padre batizando um bebê. Página Vira Desenho de Pedro adulto. Ele é branco, tem cabelo castanho, usa farda roxa, branca e amarela e tem uma espada embainhada. Os três homens olham para nós. Patrick, Mar Júnior, Júnior. Pedro no Caminho da Independência. É um projeto do governo do estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através do edital Retomada Cultural RJ2. E no que consiste esse projeto? Nós vamos criar um e-book, ou seja, um livro digital para crianças, contando um pouco da história de Dom Pedro e da independência, já que esse ano estamos comemorando 200 anos de independência do Brasil. Um e-book que poderá ser trabalhado nas escolas, com os professores, com os coordenadores, que poderá ser trabalhado em casa com os pais e seus filhos, contando toda essa trajetória até hoje, que completamos 200 anos. Eu pensei, enquanto livro, de fazer um trabalho para as crianças, para que elas possam ter uma afinidade com Dom Pedro, com os 200 anos da independência, principalmente, mas uma identidade que ela se identifique mais. Então, Dom Pedro, dentro da história, ele vai ser um Dom Pedro criança. Ela vai poder baixar e poder pintar, colorir da sua preferência. A gente teve essa ideia de tratar de uma forma mais lúdica, de colocar o Pedrinho, fazendo o Dom Pedro de uma forma criança, para eles se identificarem. Já pesquisamos detalhes desde a infância do Dom Pedro, e aí nós vamos dividindo por partes e vamos fazer em preto e branco. Nós tivemos essa ideia para deixar o livro para a criança poder criar, porque é sempre interessante você ter esse trabalho, a criança poder pintar o livro. Então, a gente vai pegar cada parte da vida de Dom Pedro e eles vão poder criar, a partir daí, página por página, da vida, desde o início, desde o nascimento de Dom Pedro, até o grito da independência. E a criança vai poder aprender brincando, então ela vai ter a coisa ali, o acontecimento real mesmo que teve, mas também vai ter brincando, podendo pintar, podendo conhecer a história, com pequenas frases que vão contar um pouco. Então, acho que isso é legal, que vai unir a cultura com a educação, que é o mais importante. Voz em off. Imprimir dá a possibilidade disso, da criança trabalhar a coordenação motora dele. E eu digo, imagina se você entra numa escola, a escola fala assim, tu manda para a escola e fala, pô, legal, vou imprimir para os meus alunos. Aí ela vai imprimir nas folhinhas dela e aí cada um vai pintar, olha que bacana. É isso que seria interessante. Se a gente pensar bem, a gente já tem o início, que é o nascimento dele, inclusive caracterizando o nome dele, que é pequeno, né? Botar o nome dele todo. Já dá um estado. E a gente usa depois, a partir daí, Pedrinho, para ficar uma coisa mais íntima. E aí a gente vai para o final, que é quando ele deu o grito da independência. Então a gente tem o início e o final. O personagem do Pedrinho, então, desde o início, ele vai ser uma criança, né? Como a gente falou. Mesmo até o final do grito da independência, vai ser aquele mesmo rosto de criança, sem bigode. É, a ideia é essa. A ideia é que faça... O Pedrinho... Ele, logicamente, ele é criança e vai ter uma criancinha, né? Vai dar a partir do momento que ele... Ele nasceu num bebezinho. É. A partir do momento que ele já deu uma crescidinha, ele criou um perfil que ele vai ser até o Pedrinho. É, tipo assim, apareceu ele com cinco anos, seis anos, e aí ele vai com esse perfil até o final. O cavalinho... E a ideia é torná-lo uma criança atual ou da época? Uma criança, tipo, de bonézinho atual ou uma criança mesmo da época, com as roupas mais da época? O que você pensa? É porque pode acabar descaracterizando muito. Porque é legal também fazer o Pedrinho com aquelas roupas. Antigas? É. Tem a roupa de gala, tem a outra roupa... Correto, né? Ele vai do início ao final. Se fosse tudo uma brincadeira, mas que na verdade foi uma coisa histórica mesmo. E até a questão da brincadeira pode até ser no final, uma última página, depois que acabar isso tudo, ele entra, esse foi o... esse era o meu sonho. Tipo, ele mesmo, o Dom Pedro, e falando, esse foi o meu sonho desde criança. Como se o Pedrinho não fosse exatamente o Dom Pedro pequeno. Como se fosse qualquer uma daquelas crianças. Exatamente. E ele aparece no final, na última página, na versão real, dizendo assim, esse sempre foi o meu sonho, que cada criança seja... Desce o seu grito. Desce o seu grito de independência na luta pelo país. O prato das artes que a gente pode dar um destaque, né? Como é a nossa área, que Dom Pedro tocava vários instrumentos, fazia composições. Ótimo. Varia em vários idiomas. Ótimo. Então tem um momento que retrata isso. Aí entra o nome dele completo todo, numa página inteira, que vai ser bacana, pra que as pessoas possam... Fazer uma brincadeira. Né? Posso fazer uma brincadeira. Aí entra o batismo dele. Que ele já pode ter os pais juntos. Exatamente. E ele foge direto pro Brasil, né? Que vem em janeiro de 1808. Já com quase 10 anos de idade. O ano que ele completa os 10 anos. Sai o decreto de Portugal. Dizendo que ele volte. Que ele volte. Como ele não volta, tá? Ele bate de frente e tem o dia do fico. Tem que sentir falta de alguma postura aqui, né? É daqui pra cá, né? Porque aqui é tudo ele pequeno, 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 fazendo atividades e do nada ele recebe o decreto. Não, aqui não precisa ser pequeno. Ele pode fazer até... Mas é, a atividade mudando os anos. A atividade adolescente... Eu acho que era a página 5 e 6 da atividade, a gente tinha ficado meio que... Mas vai dizer que são as coisas antes da... Aqui começa a ficar séria. Então tem que pensar o que vai escrever antes de cada página, pra que você não faça uma ilustração, que tome toda ela, porque a escrita é fundamental. Tem que pensar uma coisa. Já tem o Pedrinho definido? É, tu já tem os dois Pedrinho? Esse último que eu fiz é o que ficou mais próximo de... Que eu tinha feito os outros, mas ficou muito... A gente tá muito cara de velho. Tem que criar um agora mais... Um bebê, um maiorzinho e o último, o real mesmo, que é o da última página. É, esse foi o mais próximo que eu tinha feito antes, tava muito... O diálogo é filmado em smartphone. Um traço mais simples e que tá com mais cara de criança. Pessoas contornando o desenho com caretinha preta. Pessoa desenhando em uma folha de papel com o smartphone ao lado. Pessoa contornando letras com caretinha preta. Folha de papel com várias anotações a lápis. Os três homens à mesa com várias folhas de papel e canetas. Patrick segura um lápis. Folha com desenho completo de Pedro Bebê. As fases do desenho... A gente pega a ideia que foi discutida anteriormente nas reuniões. Passa para o papel um esboço, um rabisco. Nesse caso aqui, é a arte do Dom Pedro Imperativo, Dom Pedro Aventureiro. Então, eu já imaginei ele cavalgando, que era uma das coisas que ele mais gostava de fazer lá pela floresta. E aí, já seguindo o objetivo do livro, né? Que vai ser um livro P&B, pensando na pintura para as crianças. Então, aí eu já pensei em colocar uns animais em volta. Eu quero desenhar um livro virado para baixo. Eu não estava encontrando aqui. Esboços frente a notebook. Pego um livro real. É assim que eu desenho as mãos também, alguns detalhes. Pessoa desenhando Pedro tocando violino. Notebook com busca no Google por imagens de pessoas tocando violino. Pessoa desenhando o bebê e abaixa uma mulher com corações no lugar dos olhos. Depois, padre segurando o bebê na água. Apaga uma parte do desenho com borracha. Desenhe a mulher com bebê no colo. Depois, contornando o desenho de uma coroa com canetinha preta. Tela de Photoshop com o desenho de Pedro ao lado de uma coroa. Depois, Pedro em palanque com bandeira do Brasil. Atrás, uma mão erguida e uma longa folha na outra. Pessoa desenhando Pedro sobre cavalo com uma espada erguida. Depois, contornando de canetinha preta. Tela de Photoshop com pessoa fazendo ajustes no rosto de Pedro. Os três homens à mesa conversando e sorrindo. Tela de Photoshop com desenho colorido de Pedro sobre cavalo com espada erguida. Ajusta desenho e escreve acima Pedro no caminho da independência. Tela de Photoshop com desenho de uma mulher com um bebê no colo. Acima, há um texto. Em 12 de outubro de 1798, nasce o futuro imperador do Brasil no Palácio de Queluz, em Lisboa, Portugal. Mar Júnior Quando eu e o Patrick, aliás, não foi nem quando eu e o Patrick, quando o Patrick chegou para mim e disse assim, Mar, vamos lançar o livro fisicamente? Eu, na hora, não tinha uma ideia do que ele estava pensando. Eu falei, poxa, mas a gente não vai ter verba para lançar esse livro fisicamente. Ele disse assim, não, a gente imprime e a gente vai numa ONG e faz uma ação social junto. Na mesma hora que ele instala para mim, eu falei assim, não, a gente vai imprimir, vai colocar um espiral e também vai, numa papelaria, comprar o lápis de cor. Porque aí, quando a gente der o livro já impresso com um lápis de cor, a criança, na mesma hora, vai poder já desenhar. Por mais que a nossa ideia tenha sido um livro para uma criança de 0 a 6 anos, e dificilmente nessa faixa eles têm o domínio da leitura, existem casos específicos, né? Mas a gente sabia que eles iam se impactar com a ideia, e foi o que aconteceu. Na hora que eles receberam, na mesma hora, eles foram sentar num negocinho que tinha, tipo uma almofada, né? Essa coisa que a gente usa muito para fazer ginástica, né? Nas lutas, né? Para você não bater no chão direto. Então, eles foram sentar e eles começaram a pintar. E, logicamente, que eu vou acreditar que quando chegar em casa, eles vão acabar de pintar, e os pais vão poder ler a história do Pedrinho. Porque o Pedrinho foi criado exatamente para eles, para que eles ganhassem aproximação com o Dom Pedro. Eu acho que esse tipo de coisa, até o Patrick pode falar um pouquinho mais da ideia do que foi criado, da forma que foi criado, da busca pelas pesquisas para dar o melhor para essas crianças. Acho que vocês vão gostar, viu? Lançamento do livro, dia 10 de 12 de 2022. Patrick. Nós estamos aqui hoje para fazer esse lançamento desse livro, dessa obra. Podem entrar. Dessa obra, eu estou aqui. Daqui a pouco eles vão falar um pouquinho também, coisa rápida. A gente quer ver, realmente, na prática. Vocês participem, vocês vão poder perguntar, vão poder falar. E vocês vão poder também ver essa obra e fazer algumas coisas com ela, que a gente vai mostrar já já. Esse ano, mais de 200 anos da nossa independência aqui do Brasil, 1822, e nós quisemos trazer essa história para as crianças pequenas. A gente sempre fala muito dessa história dos adultos, adolescentes, jovens, e poucas coisas relacionadas a isso para as crianças de 3, 4, 5, 6 anos. E a gente trouxe o Pedrinho, que é o nosso personagem, exatamente como uma criança, para representar vocês. Júnior. O ilustrador faz o desenho do livro, olha que legal. Vocês vão conhecer já já, com mais detalhes. Tive a oportunidade de fazer a ilustração desse livro. Eu sempre desenhei muito. Vocês gostam de desenhar? Sim, eu tenho. Quem é que desenha? Vocês fazem muitos desenhos? Sim. E pintar? Sim. Eu fiz vários desenhos, desde o Dom Pedro Bebezinho, depois ele fica criança. E aí tem esse diferencial, que ele é o Pedrinho do início ao fim. Mesmo quando ele chega lá nos marcos históricos da independência ou morte, ele é sempre o Pedrinho, dentro dessa conexão com as crianças. Mar Júnior. Eu procurei preparar frases bem curtas, trabalhando um pouco da biografia de Dom Pedro, até ele chegar no Brasil e se tornar aquela imagem mentira que todos já sabem. Como o Pedrinho nasceu, o pequeno nome que ele tem, ele tem um nome muito pequeno, viu? Muito pequeno. É, muito pequeno. Ei! Você que está na minha frente, qual é o seu nome? Luciano. Luciano. Então vem cá, Luciano. Por favor. Qual é a sua formação? Eu estou na rodinha, faço história e não fica nada. E aí eu vou te contar uma coisa, eu estou com 61. Com 57 anos, eu virei escritor. No meu terceiro livro, eu não considerei escritor. Estou com 61, eu já tenho 13 minutos de vida. Hoje eu já faço. Vamos dizer isso. Hoje eu, o Patrick e o Júlio, estamos trazendo para vocês, os pequenos, o livro em mão. Sabe para quê? Para juntar junto com isso aqui, ó. E vocês já começarem agora a pintar. Olha que delícia. Mar Júnior autografando livros. Em frente, há uma fila com várias crianças com livros em mãos. Crianças sentadas em tatames colorindo o livro, cada uma escolhendo cores diferentes para o mesmo desenho da mulher com bebê no colo. Mar Júnior autografa mais livros. Crianças sentadas em tatames colorindo diversas cenas do livro. Júnior de pé em frente às crianças sentadas em tatames. Ele segura um exemplar do livro. Smartphone filmando Mar Júnior de pé em frente às crianças sentadas em tatames. Ele segura o exemplar do livro. De frente para uma criança também de pé. Mar Júnior autografando livros. Criança ao lado. Duas meninas deitadas em tatame colorindo o livro. Atrás, outras crianças em tatames colorindo também. Algumas sentadas, outras deitadas. Mar Júnior autografando livros. Patrick em pé de frente para as crianças sentadas em tatames. Ao lado, dois outros adultos. Mulher ajudando criança a colorir. Mar Júnior de pé com o exemplar do livro em mãos de frente para as crianças sentadas. Página do livro com desenho dos três responsáveis pelo livro. Crianças sentadas em tatames coloridos. Ao fundo, adultos sentados em cadeiras e um tripé com um smartphone e um ring light. Treze meninas segurando as inflares do livro Pedro no Caminho da Independência. Atrás delas, há uma mulher também segurando o livro e os três homens. Amanda Vizan. Tivemos o prazer e a honra de receber o lançamento do livro Pedro no Caminho da Independência. Do autor Mar Júnior. Nossa, foi maravilhoso. As crianças amaram. O livro aborda desde o nascimento de Pedro I até o dia da independência do Brasil. O livro é fantástico. Além de contar a história, tem desenho para elas pintarem. Olha que maravilhoso. Vai contando as histórias e elas podem pintar. Então, além do responsável ler ou a criança que já sabe ler, ela também participa pintando. Olha que maravilhoso. Então, nós do Instituto Verde e a comunidade do Engenho da Rainha Biblioteca Ana Botafogo estamos muito felizes por receber vocês no nosso espaço. Sejam sempre bem-vindos. Amamos tudo. Muito obrigada. Mar Júnior. Para você ter acesso a esse livro aqui, papai e mamãe, você pode entrar na internet e baixar gratuitamente a partir de hoje a noite. Ele é grátis. Qualquer pessoa pode baixar. O Patrick fez um vídeo que você vai ver logo a seguir, que esse vídeo ele te explica como você pode baixar o livro Pedro no Caminho da Independência. Ele é fácil, simples, você baixa, imprime, a criança pinta. Então, fica ligadinho nesse vídeo a seguir para você entender como é o que é o mecanismo. Tá bom? Patrick Segura Smartphone. Acessa o site do livro Pedro no Caminho da Independência. Você pode ler um pouco sobre a história. E aqui tem duas opções. Ou você clica aqui para baixar gratuitamente o livro. O livro já está todo pronto aqui para você baixar com a história, com as páginas em PB para você poder colorir. Aí você pode imprimir aqui já pelo celular, pode mandar no WhatsApp, pode fazer o que você quiser. Ou você tem outra opção que é ler o e-book por aqui já, colorido. Você vai contando a história para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto e vai contando a história com o livro já pintado. Então tem as duas versões. A história contada aqui e o mais legal é que você possa imprimir e dar para a criança poder pintar o livro. E depois mostrar para a gente, aqui eu tenho como marcar a gente, para poder conhecer mais o que vocês fizeram aí com o Pedro no Caminho da Independência. Na cena anterior, QR Code no canto superior direito do vídeo para acesso ao site. Impressor imprimindo folha de apresentação das organizações responsáveis pelo projeto. Depois outra folha com os desenhos e biografias dos três realizadores do projeto. Em seguida, páginas do livro sem cor. Capa colorida do livro Capa colorida do livro Se inscreva no canal 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 Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon Em janeiro de 1808, Pedrinho embarca para o Brasil No Brasil, começa a cavalgar Por ser hiperativo, toca vários instrumentos, assim como pinta e pratica diversas artes Em 1821, Dom João VI retorna a Portugal e Pedrinho se torna regente do Brasil Em 9 de janeiro de 1822, Pedrinho toma uma decisão que mudaria a história Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto Diga ao povo, diga ao povo que fico Em 7 de setembro de 1822, Pedrinho recebe uma carta escrita por Réu Congena Insatisfeito, Pedrinho sobe em seu cavalo, as margens do Rio Ipiranga e dá o grito de independência do Brasil Independência ou morte Esse sempre foi o meu sonho Que cada criança possa dar o meu grito de independência pelo Brasil Oi, me chamo Mar Júnior e este é o meu quarto livro infantil Com uma história simples e objetiva Dou a vocês o poder de imprimir e pintar cada um com as suas cores preferidas Oi, me chamo Patrick Moraes e sou coordenador literário Criamos um livro para que você possa conhecer a história do Brasil de forma divertida e gratuita Oi, me chamo Júnior BFR e essa é a minha estreia como ilustrador Desenho desde criança Nesse livro os desenhos estão em preto e branco para você trabalhar a sua criatividade E assim nós encerramos esse vídeo Com a certeza de que Pedrinho ficará marcado no coração de cada uma dessas crianças que estão recebendo Nós já estamos recebendo o livro, já está sendo entregue por todo o estado do Rio de Janeiro Até fora do Rio de Janeiro Podendo contar um pouco da história do nosso país, uma história tão importante E completamos 200 anos de independência, então é uma data que precisa ser lembrada Que precisa ser sempre registrada E nada melhor do que começar com a criança de 0 a 6 anos Para que a gente possa também ter esse... Colocar o livro em contato com eles pela primeira vez A maioria deles ainda não sabe ler, ainda está se alfabetizando Mas estão ali tendo contato com a leitura Está unindo famílias que o pai está lendo para o filho, a avó está lendo para o neto Então assim, esse livro com certeza foi um marco na nossa trajetória E um marco para todas as pessoas, o livro é de vocês Então assim, por isso que a gente fala sempre Vá no site, acesse o nosso site Que está aqui na tela E você vai poder lá baixar, conhecer mais a história Ler, se quiser já ler pelo celular, pelo computador Vai poder imprimir para pintar Então assim, dá para fazer É um livro totalmente interativo Que vai unir famílias com certeza Nosso muito obrigado a todos que acompanharam esse processo Da formação do Pedro no caminho da independência A governo do estado do Rio de Janeiro Secretaria de Cultura e Economia Criativa do estado do Rio de Janeiro A todos os profissionais que trabalharam conosco Aqui da Companhia Toros de Mar Todos que trabalharam diretamente com o livro E que trabalham indiretamente em outros projetos também Nosso muito obrigado E é isso Que esse pedrinho marque o coração de vocês E que venham próximos projetos Próximos personagens históricos relacionados ao Brasil Relacionados à nossa história Para que a criança consiga ter esse conhecimento mais profundo Sobre temas tão importantes da nossa trajetória Muito obrigado a todos E até uma próxima Hashtag Retomada Cultural RJ2 Hashtag Cultura Presente Hashtag SESEC RJ Hashtag Companhia Atores de Mar Companhia Atores de Mar Secretaria de Cultura e Economia Criativa Governo do estado do Rio de Janeiro Do Do Obrigado.